Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como bloquear sites pornô pelo celular. Primeiramente, enguentar o seu navegador. Vai no Chrome. Aqui eu vou escrever algumas tags, que essas tags entram diretamente em sites. Por que eu escrevi isso aqui? Porque essas aqui são as tags que entram diretamente nesse site. Agora eu vou abrir. Tá vendo? Vou dar um zoom pra vocês verem aqui. Deixa eu baixar um pouquinho, tá vendo? Tudo isso aqui já leva diretamente em sites. Site pornô, tá vendo? Tudo isso aqui. Eu só não posso abrir porque dá problema, né? Tudo isso aqui leva tudo diretamente em sites. Tá vendo? Acho que vocês estão... Vou dar um zoom pra vocês lerem. As cores que estão escritas aqui, tá vendo? Tudo em sites aqui. Agora tem uma maneira de parar com isso aqui. Pra não apresentar mais aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vai aqui embaixo, ó. Vai em configuração. Tá vendo aqui embaixo? Configuração. Abriu. Ali em cima lá, tá vendo? Tá mostrando aquele pontinho preto ali. Tá mostrando resultado mais relevante. Coloca assim, filtro de resultados com o conteúdo explícito, né? Só que agora você vai mostrar o resultado mais relevante, né? Só que você tem que ver aqui embaixo agora, ó. Aqui embaixo, ó. Tá vendo? E salvar, tá vendo? Se não salvar, aí vai ficar do mesmo jeito. Você salva. Tá vendo? Salva. E vai ter mais problemas mais. Agora vou escrever a mesma coisa pra você ver o que vai aparecer agora. Ó. 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 Como já tava gravado, já tá aqui, já. Tá vendo? Mulher. Tá vendo? Vamos ir agora. Deixa eu clicar no novo aqui. Tá vendo? Vamos ir. Tá vendo? Ó. Já não tá mais aqui mesmo, tá vendo? Ó. 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 Ó como mudou tudo, ó. Jornal do Brasil Internacional. Chama mulher de premier australiano. Tá vendo? Ó. Aqui tá escrito assim. Premier australiano. Deliciosa e café. É. Gaffi. Vira. É. Cor de mulher bananinha. Só que é tudo, ó. Aqui eu posso até abrir pra você ver. A cor de mulher bananinha. É. Vou abrir um. Pra vocês verem aqui. Como mudou totalmente. Tá vendo? Tá vendo? Muda tudo, tá vendo? Já não leva a lugar nenhum mais, tá vendo? E. Isso aqui é. Evita as pessoas entrar em sites pornô, né? Vou apertar aqui pra vocês verem aqui agora. Tá vendo? Muda tudo. Então, é. É. É isso que eu tenho a dizer pra vocês. Né. Vou apertar aqui. Escreve meu canal. Eu agradeço muito, né? Desculpa alguma coisa. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. Obrigado.